Vamos lá, que hoje é quinta-feira, meu povo, e hoje tem na minha casa agora, hoje é dia de na minha casa agora, o Emerson Santos tá lá no Japim, no nosso quadro querido, que todo mundo liga pra pedir, na minha casa agora. Vai, Emerson! Vou contar uma coisa aí, eu queria pegar uma manga dessa, queria pegar uma manga dessa pra comer com sal, olha que manga linda, gente, olha que maravilha, eu quero uma dessa pra comer com sal, viu? Estamos ao vivo aqui no Beco do Basílio, aqui no Japim, entrando na casa de telespectadores, telespectadoras do Programa da Comunidade, que linda, qual o nome dela? Qual o nome dela aqui? Débora, olha Débora, que linda, qual o seu nome? Maria Docinho, pessoa do Santos. Maria Docinho, pessoa do Santos? Ah, tá, a senhora é de Manaus mesmo? Não, sou de Fonte Boa. De Fonte Boa, tá morando aqui em Manaus, aqui no Japim, é isso? É, a gente toma aqui de aluguel nessa casa. Ah, entendi, entendi, estamos ao vivo, isso, estamos ao vivo aí na casa da nossa telespectadora, tá ali o Curuminha ali sentado, quantas pessoas moram aqui na saca? Tem mais gente aqui na casa, tem cozinha também, olha que maravilha, eu tô chegando, tô chegando na área, tudo bem, gente? Bom dia, tudo bom? Qual o teu nome? Sara. Sara, onde? E aí o teu? Elita. Elita, posso dar uma olhadinha aqui na comidinha? Posso, olha, hum, baiãozinho de dois, se baião é bom sozinho, o que dirá baião de dois? Dá uma colherzinha aí, mano, pra eu provar esse, 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 não, tem uma colher grande aqui, tem uma colher grande aqui, deixa eu provar, hum, uma delícia, uma delícia, mano, com ovo frito é bom, viu? Com ovo frito é uma delícia, um cafezinho, esse cafezinho é bom, viu? Agora é o seguinte, valendo uma cesta, quero te perguntar, viu? Preste atenção, não vai errar, se não vai, vai apanhar. Qual o supermercado mais barato da cidade? Barateiro. Tem certeza? Sim. Sim? Sim. Será? Será, gente? Ganhou! Ganhou. Um abraço pra senhora, viu? Obrigada. Me dê um beijo aqui. Pronto, um beijo, obrigado, viu? Obrigado, gente, daqui a pouco eu volto, viu? Pra eu comer aí esse ovo frito aqui, esse beco aqui, qual o nome do beco aqui, mano? Rápido, qual o nome do beco? Beco Dom Basílio. Beco Dom Basílio. Ei, Curumim, Curumim, bora pra tua casa, né? Tua casa? Então vamos lá, tua casa. Opa, cachorro na área, cala a boca, cachorro. Olha ele caçando ali, ó. É, pega o Pedro, é aqui que tu mora? Ah, tá certo. Tudo bem com o senhor? Bem, senhor. Qual o seu nome? Vanderlei. Seu Vanderlei, posso entrar na sua casa? Então pronto. O senhor mora há quanto tempo aqui, seu Vanderlei? É, 20 anos. 20 anos? Entendi. Deixa eu lhe falar. Olha o cachorro lá atrás, ali, ó. Olha o cachorro. Morde esse cachorro? Olha aí. Cadê? Morde esse cachorro? Morde mesmo. Olha, estamos ao vivo, Léo. Mostra aí, ó. Deixei aqui na cozinha aqui. Na cozinha do nosso. Olha, cala a boca, cachorro. Olha aí. Cala a boca, cachorro. Cala a boca, cachorro. Ele vai soltar não, né? Vai me morder. Olha aí, ó. Cala a boca, cachorro. Segura o cachorro, tá? É o seguinte, deixa eu saber aqui. Calma, cachorro. Olha que maravilha, gente. Aquele franguinhozinho gostoso, caseiro, valendo. É claro, essa belezura aqui, ó. Mas não é o Pedro, não, viu? É essa cesta maravilhosa. Quero saber do senhor qual supermercado mais barato da cidade? Barateiro. Só tem certeza? Absoluta? Absoluta. Será? Ganhou! Aqui, ó. Coloca aqui na mesa, aqui, ó. Ganhou. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Quer mandar beijo pra quem aí? Com a família, esposa? Minha esposa, meus filhos, tudo bem. Tá todo mundo, né? Tá certo. Agora é o seguinte, calma, cachorro. Cala a boca, cachorro. É o seguinte, esse frango é o que há de mais moderno, viu? Márcia, eu volto contigo com essa imagem. Olha o cheiro. Hummm, maravilhoso. O quadro na minha casa agora é contigo, Márcia Lasma. Foca, 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 foca. Contigo! Obrigada, Emerson. 12 horas e 26 minutos. O Emerson fazendo alegria do pessoal lá do Japim. Vamos lá, minha gente, que tem polícia aqui nesse programa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que tá no interior do estado, tá em Manaciri, tá em Autazes, você que tá em Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus, o programa da comunidade vai até o interior pra mostrar o que tá acontecendo no interior do estado. Você que tá aí na região metropolitana, Manacapuru, Iranduba, Parintins com Tadeu de Souza, não tem mais silêncio no interior. Pessoal que acha que no interior não tem ordem, não tem lei, quer fazer o que quer no interior e que a imprensa não vai noticiar, isso acabou com o programa da comunidade que o Agora vai até o interior e vai trazer tudo que tá de errado no interior. Então, se você quer uma visita do programa agora, você mora no interior do estado, tá com problema de buraco na sua rua, tá com problema de bueira entupido, tá com a luz queimada, tá com o que quer que seja, reclama pra gente porque o Agora vai tirar a sujeira debaixo do tapete. Vai tirar a sujeira debaixo do tapete. Problema de segurança, tá com problema de falta de qualquer coisa, tá faltando saúde, não tem medicamento no hospital, na unidade mista do interior do estado. Se liga porque o interior agora tá no olho do agora, o agora tá no olho, tá de olho do interior. Então, fica ligado aí porque a primeira denúncia que a gente vai trazer agora é falta de segurança, problema lá em Manacapuru. E olha, Manacapuru, vocês não estão sozinhos, nós estaremos aí com vocês em Manacapuru. E se tem coisa errada em Manacapuru, o programa da comunidade vai mostrar o que tá errado pro poder público. Porque o poder público precisa saber o que tá acontecendo. O que tem de errado em Manacapuru e Iranduba? E a primeira cidade que a gente vai visitar pra tirar a sujeira debaixo do tapete é Manacapuru. A atenção, Manacapuru, agora tá chegando. E por falar em Manacapuru, vambora trazer a notícia lá do município. Policial militar é preso por estupro em Manacapuru. O caso aconteceu dentro do próprio quartel e foi nesse fim de semana. Quem traz os detalhes é Sostenes Júnior. Conta pra gente, Sostenes. O sargento da polícia militar tem 44 anos e está preso na corrigedoria em Manaus. A menina e os pais prestaram queixa na delegacia do município de Manacapuru. Ela teria ido ao quartel pedir ajuda depois de uma briga com a mãe dela, quando o abuso aconteceu. Uma menor de idade, segundo o depoimento dela, ela brigou, teve uma briga com a mãe. Segundo a vítima, a mãe mandou ela sair de casa. Isso vai ser averiguado em procedimento próprio. A mãe realmente diz que foi no calor da emoção, que realmente ela brigou com a menina e mandou a menina sair, mas que ela não tinha intenção de expulsar a filha de casa. Até acionou o conselho tutelar e tudo, mas aí a cidade estava muito agitada, estava muito cheia. E num primeiro momento não conseguiram localizar essa menor. E aí a menor nos relatou que, como ela não sabia o que fazer e pra onde ir, que ela foi buscar ajuda no batalhão do policia militar. Chegando lá, ela foi atendida por um policial, que fez várias perguntas, né? A princípio, um atendimento normal, ele fez algumas perguntas pra ela, mas aí algumas perguntas foram um pouco estranhas. Ele ficou preocupado em saber se a mulher já tinha 14 anos, quando que ela faria 15 anos. E ela não mandou, foi respondendo as perguntas. Num dado momento, ele pediu pra que ela ficasse calma e mandou dar um abraço nele. E foi nesse momento que começaram os abusos, né? Ele começou a passar a mão nas partes íntimas dela. Segundo o depoimento da menor, o abuso teria acontecido dentro do banheiro do quartel. Lá, o sargento teria feito sexo oral e anal com a menina. Depois, ele teria colocado a menor dentro do carro dele, onde os abusos teriam continuado. Ainda de acordo com a delegada, não é a primeira vez que o sargento se envolve em suspeitas de estupros. Ele também é suspeito de estuprar uma menina de 8 anos em 2008. O caso está na justiça. E ele já responde por um crime de estupro de vulnerável. A família não quis falar sobre o assunto. O sargento foi autuado por estupro e segue a disposição do comando-geral da polícia militar. A corporação não se manifestou sobre o caso e disse que vai apurar. 12 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vou aqui, Rui. Vou aqui. A polícia conseguiu prender assaltantes de um posto de combustíveis na zona leste da cidade. Eles foram presos na Itaúba. É a Meixa Piama que conta a história. Os policiais da 30ª se constavam fazendo um patrulhamento de rotina quando eles foram abordados por alguns populares informando que um funcionário de um posto de combustível havia sido assaltado por dois homens que estavam em uma moto bróis de cor vermelha. Os policiais militares imediatamente se deslocaram até a Avenida Itaúba, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital. E chegando lá, eles conversaram com esse funcionário do posto de combustível que relatou todas as características da moto, a placa e também as características dos assaltantes. Eles conseguiram localizar essa motocicleta em uma garagem dentro de uma residência na rua Granada, no bairro Nova Floresta, também na zona leste da capital. E chegando lá, eles encontraram o proprietário da motocicleta, identificado como Eliel, do nascimento de 24 anos. Dentro da residência, os policiais encontraram um celular que foi roubado durante esse assalto e mais outros pertences. Só que o Eliel disse aos policiais militares que ele havia emprestado essa motocicleta para o Renan Pereira, de 25 anos. O Renan Pereira foi encontrado na Avenida Itaúba, também no Jorge Teixeira, e no momento em que ele foi abordado pelos policiais, ele confessou o roubo e disse que ele estava com o Luiz Guilherme. E disse o endereço do Luiz Guilherme. Os policiais imediatamente também se deslocaram para a rua Águas Marinhas, também no bairro Nova Floresta, na zona leste da capital. E chegando lá, eles encontraram o Luiz Guilherme, que também estava em posse de uma quantia em dinheiro. O detalhe é que os três foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos e também onde eles ficaram presos à disposição da Justiça. Com eles, a polícia também encontrou essa quantia em dinheiro no valor de R$ 375. Eu volto com você aí no estúdio. Meia Chapeyama, muito obrigada. Já tem gente na linha. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio do Agora Premiado rapidamente. Tem gente também já mandando WhatsApp para a gente lá de Manacapuru. Já tem morador em Manacapuru esperando o programa agora. Agora, Wanderlei Modesto, Patrícia de Paula, todo mundo vai para Manacapuru e se acha que em Manacapuru não tem governo, tem. Não tem fiscalização? Tem fiscalização. A gente vai para Manacapuru mostrar o que está acontecendo de infraestrutura. Está com problema de infraestrutura? A gente vai mostrar. Está quebrada a cidade, está destruída, está acabada a cidade. Atenção, prefeito de Manacapuru, prefeito Beto D'Angelo. A gente vai visitar a cidade e vai fazer o revolício nessa cidade. Se está achando que a gente não está vendo o que está acontecendo de errado em Manacapuru, tem morador ligando para cá, tem gente lá de Manacapuru ligando para cá, tem gente reclamando que parece que está tendo desconto aí da Previdência e não está sendo repassado para o INSS. Se isso está acontecendo, eu já vou logo dizendo, quando o empregador faz desconto do INSS no contra-cheque do empregado e não repassa para o governo federal, não repassa para o Instituto Nacional de Previdência Nacional de Seguridade Social, é apropriação e débito, é crime, é crime. E o programa da comunidade vai para Manacapuru. Atenção você que está em Manacapuru e quer denunciar. Manda reclamação aqui para o WhatsApp. Se você está com problema de lixeira viciada, ninguém recolhe o lixo aí da sua casa, ninguém tem, ninguém dá atenção para as crianças e faz o transporte escolar funcionar em Manacapuru e os pais ficam desesperados com as crianças nas costas para ir para a escola. Está faltando medicamento no hospital, está faltando saúde em Manacapuru. Atenção que o programa da comunidade está de olho. O programa agora está de olho lá em Manacapuru. E Manacapuru é a primeira cidade. Vai fazer só com Manacapuru? Não. Mas a gente está recebendo muita denúncia de Manacapuru pelo nosso WhatsApp. Tem muito morador em Manacapuru reclamando do prefeito Beto Dan. Então fica ligado porque a caravana do agora, a caravana de denúncia, a gente vai apontar o que está errado e vai entregar para o órgão público. Ministério Público tem que ficar de olho. Ministério Público tem que ficar de olho no que está acontecendo no município. Está pensando que o município não está na nossa guarda? Está pensando que a gente não está vendo o que está acontecendo no interior do estado? A gente está vendo o que está acontecendo. Então o prefeito Beto D'Angelo, se esperta. A gente está indo aí. Vai a Patrícia de Paula, vai o Vanderlei Modesto, vai todo mundo para o interior para saber o que está acontecendo em Manacapuru. Infraestrutura, saúde, lixeira viciada. Eles precisam ter dignidade. Quem mora em Manacapuru não pode ser maltratado. Quem mora em Manacapuru também vota, também vai para as eleições e precisa ser bem tratado. Então atenção. E se você que está em Manacapuru já fica esperto. Tem dia, tem hora, a gente vai avisar você. O morador não vai avisar mais ninguém, não. Atenção, você que é morador de Manacapuru, são 11 horas e 36 minutos. A gente está chegando. Onde você vira ali, o símbolo da TV em Tempo corre e se quiser falar alguma coisa vai falar com a gente porque a gente está chegando. Manacapuru, abre o olho. Abre o olho, prefeito Beto D'Angelo. Abre o olho, que a gente está chegando. 12 horas e 36 minutos. Vamos fazer o sorteio do Agora premiado. Não diga logo de Esfirra Mania. A melhor é de Manaus. Atenção. Atenção você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade do Agora. Tem prêmio nesse programa? Tem prêmio nesse programa, sim. E tem um combo de Esfirra para você que gosta de comer aquela Esfirra gostosa e também o refrigerante. Tem ligação, Naninha? Vamos lá? Chevena está olhando para mim aqui, não sabe nem para onde é que vai. Chevena, liga para mim, Chevena. Diga alô. Atenção, Meire. Atenção. Você vai dizer alô e você vai fazer a auditoria, tá? Diz alô. Alô. Esfirra Mania, a melhor Esfirra de Manaus. Ganhou! Certo. Fala, minha produção. Obrigada, obrigada, Letícia. Obrigada. Até a próxima quinta, gente. Tchau, gente. Traz a foto. Em 12h37 o programa está acabando. Agora sim eu vou jogar para ela. Um beijo, pessoal. Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Socorro. Vai que é contigo. Tchau. Tchau.